Tá seco pra mostrar esse vídeo Eu tô com a voz assim ferrada ainda Já tô melhor, de gripe E eu não tô aguentando mais, eu preciso gravar esse vídeo Recebi muitos comentários pedindo Cara, esse foi Eu assisti um pouquinho Eu não sei o show todo não Eu vou cortar o mínimo que eu puder Talvez eu tenha até que deixar algumas imagens E eu ir falando por cima Porque essas imagens são muito boas Essa era a energia que eu tava sentindo falta no Coachella Enfim, daqui a pouquinho eu falo um pouco mais Sobre essa apresentação absurda A força da música Cara, que imagem Que imagem Vou ter que tomar cuidado Não só com as imagens Não só com o som Mas também com o vocabulário usado na música Então vamos com calma Vamos com calma Assim, já partindo daqui Eu acho que foi o melhor show da noite Ou o melhor show do Coachella Ou talvez uma das entradas de música Mais impressionante Do Coachella 2024 Cara, esse visual Essa bateção de cabelo Pra quem fala Vamos bater cabelo Isso aqui é a bateção de cabelo Você vê uma coreografia toda feita dessa forma Toda ritmada Toda marcada em cima das palavras também Da métrica das palavras Não é só espetáculo visual Mas também como ele foi direcionado pra música Cara, que isso Olha Eu imagino quem tá assistindo lá na hora Você estava lá Deixa aí embaixo o comentário Eu fico imaginando Quem tinha a expectativa do que ia acontecer E não fazia ideia Que ia haver uma coisa como essa Imagina o choque que deve ter sido Perceberam aqui Uma questão técnica só A diferença do microfone O microfone dela tava com menos volume Aqui, né? Tava bem baixo O volume tava bem colado Mas tava com pouco volume E depois subiram o volume do microfone dela Olha aqui Ó, tá baixo Caiu de novo Cara, olha a energia da coreografia É o tempo todo Energia lá no talo Imagina canseira Que é o calor que deve ser Dentro dessa roupa Olha Não é a primeira vez que eu falo De Dodja Cat Aqui no canal Eu acho que foi no Grammy Que eu falei dela Eu acho que a primeira vez Que ela apareceu aqui Eu acho que foi no Grammy Não me lembro Foi numa premiação Pelo nível de entrega dela Nas apresentações que ela faz Eu acho que ela merecia Estar num degrau mais acima Vocês não acham isso também? Não? Deixa aí embaixo o comentário Eu não sei exatamente o que é Mas a impressão que me dá É que ela entrega muito Mas não tá no mesmo degrau De outras pessoas Que até entregam menos Vocês tão entendendo O que eu quero dizer? Deixa aí embaixo o seu comentário Porque show é show Apresentação Apresentação de show É isso aqui Apresentação de show É você de fato Mostrar pras pessoas O que ela só vai ver no show A pessoa já tá ali Pronta pra você Ela saiu de casa Foi pro teu show Ela tá pronta pra você Ela tá ali pra te ver E aí você não entrega muita coisa É Eu não sei como é que as pessoas Se conformam tanto assim Porque sair de casa Pra ir num festival Pra ir num show Ou num festival Como no caso aqui Coachella É pra ver uma coisa sim É pra ver um negócio Que te transporta Que você esquece tudo Naquele momento E só presta atenção No que tá acontecendo Não para Que isso menina Que isso Eu vou pular essa cena aí Eu me lembro dessa cena aí Eu assisti Onde é que eu assisti Acho que eu assisti Foi no celular mesmo Sem algumas cenas Ela é intensa né É uma cantora intensa O que a gente vai ver É isso mesmo Ela pegou o microfone Botou assim Ela colocou no chão E continuou cantando Aí dá pra gente ouvir Que o microfone Tá longe da voz Agora Ela foi ajeitar Alguma coisa aqui Eu achei que tinha Botado no chão Ela foi ajeitar Alguma coisa aqui E o microfone Ficou longe Questão técnica Só pra gente Perceber essas coisas A mulher não parou um segundo O tempo todo A energia lá no talo Eu vou ter que tomar Muito cuidado Com essas imagens Com esse som Com essas imagens Em todos os sentidos Tem muita pele Muita pele aparecendo Arrisco a dizer Que foi uma das apresentações Mais impressionantes Se não foi a mais impressionante Do Coachella 2024 Mas agora é claro Que eu quero saber A sua opinião Sobre tudo que a gente viu Tudo que a gente ouviu aqui Você já assistiu Dó Jaquete ao vivo Tem vontade de assistir Você assistiu lá no Coachella Você assistiu pela TV Te impressionou Quero saber tudo Deixa aqui embaixo Seu comentário E também A sua sugestão Para os próximos vídeos E se você gosta de cantar Quer melhorar a sua voz Quer cantar com mais técnica E mais segurança Conheça o método MGC O método Massa Guerra de Canto Que é um curso 100% online Em vídeo aulas Muito práticas Muito exercício de canto Pra você fazer E você pode treinar Na sua casa Onde você estiver A hora que você quiser A hora que você puder No seu computador No seu tablet No seu celular Com total mobilidade E melhor do que isso Não tem Conheça o método MGC O método Massa Guerra de Canto O link está aqui embaixo Na descrição E lá você vai ter Maiores informações Ah, esqueci de falar um negócio Sobre a letra Não posso falar muito É muito rápido Não entendo nada Eu não sei quantos palavrões Tem na música Mas geralmente tem Então nesse caso Desculpem a nossa falha Estamos trabalhando Para melhor atendê-lo Se não for pedir muito Deixa aquele like Para fortalecer A nossa corrente Divulgue nas suas redes sociais E espalhe a nossa semente Eu sou Márcio Guerra Vou ficando por aqui Até a próxima Um forte abraço Oi